Música Asa tinha começado, Ana Quer parar por aí já? Hoje tem a lua rouba, hoje tem muita roja, hoje tem muita coisa boa Porque eu estou em uma uva mais uma vez, encontro dos fenômenos O Anto Gordinho, Tarsísio e Doce e Sedução, Amor Vorais E o Gordinho Safado, gente, que está polemissando aí, beijando muito Música É tudo original aqui É tudo original Não tem nada a recapar Mexe Nós não sabemos conversar sério Ei, nós de novo, vocês não perdem na festa Quem é que paga os ingressos? O dinheiro Não difícil entender Ah, minha delicinha, bota pra minha minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você Eita gota serena, está pegando fogo Música Peraí, peraí Eu quero uma pessoa bonita Oi amor, eu quero uma pessoa bonita pra falar comigo Serve você Qual que eu tô de rocha que você mais gosta? Unha pintada Música Mas ele não veio hoje não, viu? Não Música Olha ela Sua namorada, é? Não Amiga, é? Ah, pensa que você era sapatona Olha ela Amiga, amiga, amiga Mas você gosta de homem ou de mulher? De homem Até gosto ruim Ei, você é de onde? De onde? Não sabia dessa Ei, eu ganhei um pirulito Aqui pra câmera Eu ganhei um pirulito Ai, peraí Ai, eu fui nesse Ai, eu fui nesse Desculpa Quer um pirulito? Quero Eu tenho aqui, peraí Quero Não, é meu, eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Não, é meu Só sei que é que é pelas metades, irmão Oi, irmão Quando os cantor estão quentando assim Você canta junto com eles Pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido Cadê seu boy? É aqui, tudo amigo Ah, é só amigos? É, tudo amigo Legal, aí fica, vocês ficam parados Ei, a rocha é pra dançar, velho Tem que dançar, chamar a neguinha pra vir aqui e ralar com você com coxa Tá ligado? Tô ensinando os meninos Eu falo assim quando eu fico puto A delicinha, papai Foi isso que eu escutei? Exatamente, a delicinha de Sergipe do Brasil Cara, que arrocha gostoso, que voz suave Se na cama for igual cantando, o homem é bom Pode apostar que é daí pra cima O que é isso, criatura? Tacívio passou por aqui A delicinha Aí foi que foi bom Aí é que o bicho pega Ficou com medo de se molhar, né? Mas aí foi chegando, chegando Primeira atração, a praça já tá lotada Foi maravilhoso Linda, essa pequena veio mais pro papai e a mamãe Porque que, amiga, você queria me ver e veio pra festa Ai, que bonitinho Você tem quantos anos? Sete Como é seu nome? Lavinha Ei, ei Qual é a cerveja que vocês mais gostam? Ai, que bom! Por quê? Porque é gostosa! Que delícia! Me passe seu WhatsApp Toda hora Os caba não quer, eu quero Eu vim do Rio de Janeiro só porque eu fiquei sabendo que aqui é maravilhoso E realmente é muito maravilhoso É, os meninos estão a fiatagem do cabruco Eu adoro! É mesmo, é? Legal! Já não se faz mais macho como antigamente, não Faz mais não É tudo assim, ó Isso aqui é o que, então? Esse daqui eu nunca te pedi nada Não! Pegue na minha embalança, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus! Rapaz, que chique, o golpe chique Eu tô pra frente, menino! Se nós não nos encontrarmos nas festas aqui, uma festa não presta Como é que cê tá? Tô de catarro 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 Tô sem boy Tô solteiro Por quê? Tô solteiro Tô grande Tô, olha isso, gente Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Não pode Tô solteiro Não pode Bebê, tá bebendo o que hoje? Viriome, bom, bom Vamos dar um selinho Tô bem romântico Se eu tivesse algum filho, ele não fazia isso Eu tinha certeza que ele não fazia Erickson, manda amor vorar esse cara Arrebentou lá em cima Eu tava lá embaixo só bebendo cachaça e inflamando as gaia Pichu canta Essa parte de arrebentou aí fica por você Eu não posso É, a culpa é minha, né? A culpa foi minha e tal Aí você fica encarregado só de cantar Com certeza A parte de bebê fica com você Cara, e aí, Sergipe? Anda frequentando muito? Cara, assim, na verdade Esse show de hoje aqui é a porta de entrada, né? Nós viemos apresentar o trabalho Pô, então a porta tá escancarada, viu? Pode entrar, fica à vontade Pode vir comer o cuscuz Pode vir fazer o que quiser Já é casado? Sim, sou casado E não vai casar com uma sergipana Verdade Mas a parte que você tocou aí do cuscuz aí eu adoro É nóis, velho Porque nós nordestinos igual a do cuscuz, né, macho? Isso é tudo de bom, pô Todo mundo muito bonito Muito caloroso aqui A galera massa demais Canta junto, que é o importante, né? Eu passo Quando o povo canta junto assim Você fica como? Você diz Porra Cara Ou você pensa Dezoado a réba de peste Não, é bom Porque isso passa essa energia pra gente, né? E a gente acaba se empolgando um pouco mais Claro que tem que manter ali um pouquinho Porque se se empolgar demais A voz não sai Então hoje foi dia de se empolgar aqui Hoje foi dia de se empolgar Que bonitinho os casalzinho Você é casado já, os seus namorados? Casado Há quanto tempo? Cinco anos Como é que faz pra aguentar tanto tempo? Como é, irmã? Muita paciência com ele? Muita Imagina Será que me aguentar? Será que me aguentar? Será que me aguentar? Que bonitinho Aí vieram dançar a rocha hoje? Foi Tá vendo, gente? O amor ainda tem jeito Há cinco anos de casados Curtindo a rochinha juntinho Isso é tão romântico Você já pegou algum entrevistado seu? Não Amém Amém Não entendo muito o que ela fala Jesus, eu me sinto meio incapaz Oi A parceria que dá certo é com esse cara É nóis Os melhores eventos de uma Ubi região Tem a qualidade de piscinho e produções Rapaz, o cara é estourado Tem que respeitar Que é marca Que é pesada Mais um evento com sucesso Graças a Deus A marca a gente tem, entendeu? O povo confia na gente, entendeu? Então assim É a gente trabalhando pra tudo dar certo O povo confia Já tem essa credibilidade Por conta do compromisso que vocês têm Você nessa parceria com o papada Realizando mais um encontro dos fenômenos sucesso Só gratidão E eu vou lá pro meio do povo Pode ir, pode ir Esse menino parece belo do forró Oi, belo do forró Fale comigo, belo do forró É você que é belo do forró Ele é belo do forró, né, irmão? Então, essa sou eu Tentando descobrir assim como vocês É belo do forró É belo do forró Você é de onde? Tá baianinha É seu UF Ei, você tá baianinha? Você é grande Menino pequeno Mas é tudo pequeno Torque Gabriel Mota Mas é tudo pequeno Não, é só o tamanho O resto é... Mentira! E essa bola tá droga Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar A bola roca Se eu te marcar Você tem que me adorar Se eu te mencionar Se eu te mencionar Bora Uba Beleza, rapaz Obrigado Valeu 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 Ei, vim Fecha o ingresso Pra eu entrar aí Que eu tô sempre Pode falar com a produção aí Piscinho vende Piscinho Bofe Bofe vende Ei Dê aqui o ingresso Dê aqui o ingresso A ele O ingresso A ele É Pronto Aí despistou A sua relação com o Ubaúba é forte Porque só eu e você aqui Já nos encontramos muitas vezes Eu sou muito feliz Graças a Deus O Ubaúba é mais uma cidade Que acolheu o trabalho do gordinho E hoje tá aqui mais Novamente Aqui em Tudunho Ubaúba Tô muito feliz Agradecer o parceiro Piscinho Produções Tô na moçada Né Pelo carinho Por confiar no nosso trabalho Deixa eu dizer uma coisa Quando você tá em casa O que você mais gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir Zezé Pinha pitada É o que você gosta de ouvir? É o que eu gosto de ouvir A rocha Rocha Forró As forró Pagode Essas coisas Não faz Eu não sou muito fã não Não gosto mais das Não porque esses dias Você tava postando lá no seu No Instagram No TBTC Você na motinha Lembra? Ali você tava com a cara de menino Que gostava de pagode Mais ou menos Muita gente falou isso Porém Naquela foto ali Você já cantava? Não Mas já tava querendo começar Era De onde veio A invenção de você Começar a cantar? Rapaz Veio da escola Eu vendo aquela foto Aí eu pensei Aqui ele já cantava Era feinho Não mudou muita coisa Mas tá um rapaz Bom da porra Porque canta pra caralho Deus beza Deus abençoe cada vez mais Então Sua trajetória na música Tá o que? Uns 7, 8, 9, 10 anos Há 3 anos Tá bom porque não é o seu Se fosse o seu Você tava passando gel Tá bom porque meu cabelo Tá coisado Esbagassado Trouxe todo mundo Com certeza Vai ver esposa Vem menino Vem todo mundo Cada um trabalha numa coisa Verdade E aí no final Dá tudo certo Com certeza Papada meu filho A festa tá bonita demais Graças a Deus fiz uma parceria mais Piscinho Produções No Papada Fest E agora no encontro dos fenômenos Graças a Deus Só tenho a agradecer Ao público Ao prefeito Márcio Costa A Pata Maravilha E toda a minha família Que deu apoio A gente E a família de Piscinho Produções Só agradecer Mais uma vez Lança tudo que eu já lancei Chapulete 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 O povo só falando Eu só vendo Grudinho Zavado Grudinho Zavado Diaba 4 Até beijando o povo No palco Tu tá Rapaz mole Tá rolando essa confusão aí Rapaz Mas eu turmo é Pega um negócio Não pega um povo Com fedor de boca não Não pega não Selecionada Dá um Uma chicletinha Um negócio Com o sapinho na boca Passando pomada de prequita Na boca agora Trouxe arroz Sofrência Repertório pra tomar cachaça Caiu pela cachaça Fala cantar música Dos 200 reais de Jobs Jobs Esse dia aconteceu Com igual você da música Foi pro motel Perdeu 200 reais É aquela música Ai 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 Não para vai Ai 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 Não para vai Falhei na hora E como é que faz Perdi a namorada E 200 reais Só dá trabalho Só dá trabalho Fica piradinha Fica piradinha Quando o gordinho safado Mostra a sua barriguinha Olha a diferença Ele é mais gostoso Que eu É mais bonito A minha é mais bonito A minha é mais bonito Durinho Faz abdominal Ei Dê seu recado Para esse povo bonito De hoje Fala um abração Para a galera linda De Uba Uba Gordinho safado Pela primeira vez Graças a Deus Aqui Agradecer Agradecer ao meu parceiro Boff Pelo convite E vamos meter caixão Primeira de muitas Fica piradinha Fica piradinha Quando o gordinho safado Mostra a sua barriguinha Fica piradinha Fica piradinha Quando o gordinho safado Mostra a nossa Muita mochona Fica piradinha Fica piradinha Se eu não tiver enganado Na última festa Que eu vim aqui Você tava na festa Tava com a camisa do Flamengo Também Também Você só tem camisa do Flamengo É É porque eu tenho satisfação De usar a camisa do Flamengo Mas é a mesma direta Ou você tem direta Não Tenho muitas Ah tá Porque senão ia dar o fedor Do crângulo né Mas é isso mesmo Agora você é gostoso Tá parecendo o Neymar É por isso que não pega as meninas Vitoria nos meninos Ô meu Deus Só procura a conversa Com a mulher Eu nunca Não sabia dessa Querê com quem? Eu vi sozinha E lá o que seu? É tudo primo Primo com prima Vai prima É sangue do meu sangue Cuspe no zóio né É negócio ruim Eu sei dançar Eu não sabia que eu sabia dançar Eu acho que pra mim já deu O negócio agora é se inscrever no canal Deixar o like O comentário E até a próxima moral Quem arrochou foi eu aqui hoje Tô sem ver nada já E aí moral É feio Acabe Deixa de caô O negócio é mandar passinho Ais mais Não é foi Deixar o leite Em Deixar o leite Chapulhete, chapulhete